Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje é um dia muito importante em TopCraft. Hoje, na nossa linda e amada cidade de TopCity, vai acontecer finalmente a prisão da IU. Bom, basicamente, hoje é o dia que vai ter o tribunal e eu tenho certeza que ela vai ser presa. Porque, querendo ou não, ela é culpada. E, acima de tudo, eu já falei várias vezes, eu quero o bem da cidade acima de tudo. Então, quem tá estragando a cidade, roubando, gerando caos, pra mim tem que ser pego. E é por isso que eu até botei uma gravata roxa hoje, a gente é especial. E, bom, hoje vai ser um dia até que, digamos que, intenso. Então, antes de tudo começar o dia assim, eu quero falar uma coisa importante. Todo mundo é, literalmente, muito amigo fora do RP. Então, por favor, não dê hate em ninguém. Se vocês dê hate, é literalmente pedir pra série acabar ou pra pessoa parar de fazer a personagem dela. Ou, sei lá, tal de, ó, tipo, dar hate não vai gerar nada bom, confirme. Não vai gerar nada bom. Bom, vamos torcer pra que eu seja presa. E daí vocês vão lá e comentam. Aí sim. Comenta esse bagulho legal, tá ligado? E aproveita, então. Desce aí no vídeo, ó. Deixa o gostei no vídeo. Porque se esse vídeo aqui tiver muito gostei, esse é um vídeo especial. Então, se ele pegar 30 mil gostei, se a gente ganhar 5 mil inscritos ainda hoje, eu vou fazer uma maratona de TopCraft, tendo dois vídeos por dia, por uma semana inteira. Então, faz isso aí que só depende de você, fechou? E, antes de qualquer coisa também, espero de verdade que você se divirta com o vídeo. E muito obrigado do fundo do coração por estarem me assistindo. Vocês não estão ligados o quanto vocês mudam e melhoram a minha vida. Valeu do fundo do coração mesmo. Obrigado, tipo, de verdade mesmo. Valeu mesmo. Bom, temos aqui a nossa gravata roxa, o nosso ternito. E eu tenho que falar com várias pessoas hoje. Eu tenho que falar com o Alquim, eu tenho que falar com a Nogal. O Nonô tá online, eu tenho que falar com o Nonô. Mas antes, eu quero preparar uma coisa. Bom, eu quero ficar no julgamento sem preocupações. E eu sei que o Nonô também vai estar lá. Então, é mais um motivo ainda para eu não querer preocupações mesmo. Então, eu vou começar montando um bico de Resistência 2 perto do tribunal. Assim, não ocorre risco de eu ser atacado e também o Nonô ser atacado. Que, pra mim, é uma coisa muito vantajosa. Ah, e por acaso, caso você não esteja entendendo toda essa trama de TopCraft e tudo que tá rolando, passa na descrição que o primeiro link é a playlist pra assistir todos os vídeos da série completa. E, oh, de verdade, na minha opinião, tá sendo a minha série favorita do canal. De verdade mesmo, tá da hora. E, bom, o tribunal é mais ou menos ali. Então, basicamente, eu tenho que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beacon. Aqui, a gente, sobe 3. Ih, faltou bloco mesmo, fiz a conta errado. Tá, tá de boa. Minha loja aqui do lado mesmo, então tá de boa. Resistência 2. E, liga o beacon. Prontinho, eu sei que não é uma das coisas mais normais do mundo, mas eu acho que vai ser importante pro dia de hoje. Agora seria uma boa eu me encontrar com os meus aliados. Então, a Nogar tá ali. Agora a gente tem que se encontrar com ela e com o Elker. Então, vamos dar um oi pra ela. Tá, a Nogar tá ocupada. Vamos falar com o Nono primeiro, então. Tá, e aí, Nono, bom? E aí, meu dia, bom? Bom, é... Bom, hoje a cidade tá meio movimentada, né? Como você pode ver, mas ocorreu um ambiente importante. Então, a gente pode ir naquele lugar lá conversar melhor? Bora, 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 bora. Aliás, minha loja mudou, tu percebeu? Eita, eu tenho... Mas foi você que fez isso? Ah, quer fazer esse bagulho feio? Coelho dourado? Coelho dourado é malvado. Nunca quer fazer isso. É, então, deixaram uma cabeça dessa aqui lá na minha casa, velho. Cara, isso pode ser um sinal ruim, só pra avisar, tá? Opa, sabe, galera? Como vocês estão? E aí, Terequim? Estão preparados aí pro que vai rolar hoje aí na cidade? Estão preparados. E o CLG? Ah, eu tô com medo. Com medo, né? Eu vou de vocês lá, hein? Vem, vem, Nono, vem, Nono. Bora, bora, bora. Então, Nono, é o seguinte. Eu te trouxe aqui na nossa sala de conversa, sala secreta hoje. Ah, verdade, dá pra sentar na cadeira agora, né? Dá pra sentar agora, é. Então, eu te trouxe aqui na nossa sala de conversa hoje. Porque hoje vai acontecer um evento muito interessante. Eu não sei se você tá ligado, mas vai ter o tribunal, né? O julgamento. E eu tenho certeza que a Yu vai ser presa. É, eu fiquei sabendo meio por cima. Eu tô meio sumido aí, né, velho? Foi ameaçado. Eu deixei de me esconder e me reforçar lá pra... Não, mas eu acho que você fez o certo, cara. Na situação que você tava, todo mundo tava atrás de você. Foi bom você tirar um tempo pra isso, deixar a situação acalmar. E o povo criar novos inimigos. Você tá bem, aliás? Tô, tô tranquilo, cara. Tô tranquilo, minha base tá crescendo. Você tem que ir lá conhecer a qualquer hora. É verdade. Você já fez a cúpula lá da água? Já, tá bonito lá, velho. Ó, eu quero ir, eu quero ir, hein? Vou virar o senhor dos mares, velho. Eu quero ver, hein? Logo, logo, eu tenho que te dar um tridente por falar nisso. Mas outra hora você entender melhor isso. Pô, falando nisso, eu tenho que te pagar, mano. Eu tô te devendo duas nederitas agora. Mas você sempre me lembra que você me deve, eu sempre esqueço. Eu sou um cara justo. Eu confinto. Mas não precisa pagar, não, se quiser. Você sabe disso, né? Não, eu vou pagar. O que é justo é justo, ali. Beleza, vai no seu tempo. Mas então, seguinte. Eu conversei com o prefeito e tudo mais. Que não é prefeito, né? Vamos combinar. E, pelo que eu entendi, num lado, a opinião dele se alinha com a minha. Que ele quer a IU presa. Sinceramente, como você viu na estrela da prefeitura, a própria IU tava comandando aquele ataque. Eu também presenciei um outro ataque à estátua. Outros ataques a outras pessoas. Ela roubou eu mesmo, como você viu no passado. Então, eu já tava muito afim dela ser presa. Ela tentou me roubar lá no Lanza Elytra. É verdade, tem essa também. Então, ela deu pra ver que é uma pessoa do mal. Então, eu já queria a prisão dela e tudo mais. Então, hoje é um dia interessante. Porém, vai acontecer mais uma coisa. Tem mais um julgamento. E é da Nogal. Mas Nogal tá com a IU, não tá? Não? Ah, é? Eu sou todos roubendo, não. Então, como você pode ver aqui, eu tô de terninha, até uma gravata roxa hoje. Porque é uma ocasião especial, né? Da Associação Bigodes, lá o grupo. E seguinte, eu acredito que ela é uma pessoa que tinha muita perseverança. Ela tentou me matar milhares de vezes, como você sabe. E mesmo sabendo que ela não conseguia, ela não desistiu. E com isso, eu notei que ela não desiste dos objetivos dela. E ela vai atrás pra conseguir. E eu já confiava nela antes. Então, eu fiz um tratado dela não me atacar mais. Ela cumpriu. E eu falei, tá, ela é uma pessoa confiável. E daí, agora eu coloquei ela na bigode pra trabalhar com a gente. Hum, entendi, entendi. Só que daí tem um bagulho. Vai ser acusado hoje também no negócio. E qual que é o plano? Então, digamos que o plano tá se enrolando, mas não é garantia ainda. Eu consegui me aliar junto com o Elkor também, que é o juiz. Na real, eu tive que fazer uma troca com o prefeito pra ele nomear o Elkor o juiz. Porque antes ia ser o Bruninho. E você sabe que não ia ser uma coisa nem um pouco justa, né? É, então, o Bruninho é complicado, né, cara? O Bruninho tentou me matar esses dias. Eu não sei se você ficou sabendo. Não, eu tô ligado. Eu não sei se soube, mas rolou um leilão. Ele vem ter uma cabeça falsa sua. Ele fraudulou preso de outros bagulhos. Então, foi uma... Caraca, mano, o Bruninho é complicado. Tem que até denunciar. Eu vou denunciar ele pra polícia depois, cara. Tentativa de homicídio. Cuidado que o Foca lá, o delegado também, não é daqueles. Não, tipo, dá pra você pedir o bagulho, mas vai com calma. Caraca, mano, não tem ninguém que salva nessa cidade, ô, LG? Tem eu. É, você, você... É, eu não sou malvado. Ah, aliás, então, eu fiz essa troca com o prefeito pra conseguir alguma coisa interessante, que foi o seguinte, eu consegui a nomeação do Elcor como juiz. Isso, é isso, é bom. É, e como a Nongal, ela tá sendo acusada de crimes que ela não cometeu, e a maioria das vezes que ela tava junto dos crimes, ela foi manipulada pela Yu, eu vou tentar, ao máximo, conseguir a inocência dela. Esse é o meu plano de hoje. Entendi. Beleza, se precisar de alguma coisa, você me fala. Bom, se alguma hora pedirem opinião do público, com algo do tipo, só fala bem da Nongal, e da Yu faz o que você achar melhor, cara. Beleza, tranquilo. Ah, e aliás, não conta pra ninguém, não sei se é uma informação que já vazou, mas todo esse esquema aqui, arquitetou também no fim das Crafty Girls, então meio que eu acabei fazendo as meninas dissolver o grupo delas. Nossa, sério? É, mas foi o bom, foi o bom. Foi uma decisão boa, pra elas e pra mim. Entendi, entendi. Bom, de mais era isso que eu queria falar com você, só toma cuidado, tá bom? Beleza, então. Tranquilo, mano, eu vou ficar de olho. Eu vou de armadura, eu não vou ficar sem armadura. Não, não tira, não. Eu confio em ficar na cidade sem armadura. Aliás, eu consegui uma coisa muito legal. Não é útil, tá bom? Mas é legal. O quê? Cadê esse baiacu? É muito legal, é muito legal, é muito legal. Fala tudo, não é legal? Muito estranho, velho. É muito estranho. Ah, é mó charme, Nonô. Qual foi? É muito estranho. Eu vou embora depois dessa. Tá bom, tá bom. A gente se vê lá, então. E bom, falamos com o Nonô, botei o papo em dia, porque querendo ou não, o Nonô é a pessoa que eu mais confio aqui no servidor, a pessoa que eu tô disposto a contar tudo, contar com ele pra tudo. Antes de botar o papo com ele em dia, agora que ele voltou pra cidade, vê o que tem que fazer, o que não tem que. E agora tudo resolvido, vamos falar com o Elkor e com a Nogal que nós temos coisa importante pra resolver. Beleza, cheguei no bar, o Elquinho tá aqui, deixa eu falar com ele. E aí, Elquinho, bom, mano? E aí, LG, bom? Bom, mais ou menos, né? A gente tá prestes a passar por um momento meio tenso aí com o julgamento. Ah, eu tô na esperança que dê tudo certo, cara. Eu acho que você vai fazer tudo necessário pra inocentar quem é do nosso lado, né? Sim, com certeza. O meu medo é se tiver umas provas muito cabeludas, e aí, tipo, eu ter que forçar a barra. Eu vou forçar a barra, mas eu queria que ficasse uma coisa um pouco mais transpalente, assim, sabe? A gente tivesse, sei lá, uma relativização nas provas. A Nogal podia conversar com a gente, né? Porque eu preciso saber como que ela tá em relação a tudo isso. É, seria uma boa gente trazer ela pra conversar numa hora dessas, né, cara? Sinceramente. Olha, ele tá com o álcool junto. Oi, oi! Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta! Desculpa, desculpa. Oi, oi. É, então... Ai, ai, peraí, ai. Peraí, peraí. Na mesa não, na mesa não. Ai, é pronto. Gente, eu sentar nesse... Ai, peraí, senta aqui. Então, eu precisava falar uma coisa importante sobre aquela parada lá, LG. Qual parada? Me conta melhor. É, lembra que você chegou há um tempo atrás pra mim e falou que a única forma de não sermos presos era a gente saindo das Craft Girls? Correto, correto. E aí? Então, a gente decidiu. A gente tá fora. Tá. Isso é muito bom. Isso é muito bom por causa que agora, literalmente, o Apu não vai fazer nada pra barrar a liberdade de vocês duas. Então, só depende de tu agora, Alquinha. Tá, faz sentido. Porque, no fundo, no fundo, pelo que você falou, LG, o Apu, ele só quer acabar com as Craft Girls. Então, se a gente deixar claro que elas vão acabar, a gente não vai ter problemas em não assentar a Nogal. Correto. Eu acho que fica até interessante em algum momento, eu vou lá e falo com ele, mas em algum momento da própria acusação, no meio das perguntas que vai fazer, você perguntar, ah, então, e você é aliado ao grupo Craft Girls? Tá, né, né? Ela fala, ah, não, não, juro que não, sei lá o quê. Por causa que vai enfatizar mais ainda e vai deixar todo mundo mais calmo. Assim vai rolar menos acusações, né, querendo ou não, e menos desconfiança. Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. E assim, LG, tem um detalhe, cara. Você disse que o Apu tá envolvido nessa questão da explosão, só que a gente não tem provas, né? É, então, a única coisa que tem é eu podendo ameaçar ele ou não. E eu tenho, eu tenho, como posso dizer? Eu tenho informações não só dele, mas de mais pessoas do meio dele que fizeram coisas erradas e eu guardei a informação pra mim pra horas necessárias. Então, se em algum momento ele começar a bater nessa tecla, eu tenho como revidar, mas a gente tem que tomar cuidado que é bom guardar as cartas. Perfeito. Então, a gente guarda essas cartas pra agir como, enfim, na paralela, não agir legalmente. Legalmente, a gente não mete o Apu no meio dessa, vamos só livrar a barra da Nogal e se ele começar a colocar as asinhas de fora, você corta. Isso. Então, basicamente, o nosso objetivo de hoje é as duas saírem livre, a Ayu ser presa, com certeza, ela tem que ser presa. Não existe outro novo. Ela tem que ser presa porque, se não, não vai ter como a gente livrar a barra da Nogal. O Apu precisa sair satisfeito disso e vai ser com a Ayu sendo presa, porque acaba as Crafty Girls. É isso, né? Acho que eu não sei se eu deixei isso claro em algum momento, mas eu prezo muito pela honestidade com vocês. Então, deixando bem claro, eu sou 100% a favor da prisão dela, independente da Nogal, não. Eu quero que ela seja presa. Tá. Por conta dos crimes que ela comenteu. Exato. Exatamente por isso. Concordo. E vocês estão de boa com isso? Sim, 100% de boa. Beleza, então, estamos alinhados. Eu vou fazer o máximo possível pra deixar claro que as provas não são conclusivas em relação à Nogal, pra não parecer também que a gente tá forçando a barra. Em relação à Ayu, eu acho que nem tem muito o que fazer, né? Ela tá tão envolvida em crimes que não tem nem como livrar a barra dela. É, eu lembrei uma coisa importante. É, sobre a questão do roubo da nederita, eu tentava lá, né? Porém, como você já tava sendo sentada e vocês já me pagaram a nederita, eu posso remover a acusação. Mas caso, mesmo assim, eles queiram ir atrás, você pode falar que você foi manipulada pela Ayu jogar nas costas dela, porque ela já vai ser presa. Então, não vai mudar muita coisa. Hum, é verdade, verdade. Ok, ok. É, LG, assim, a Ayu não vai causar problemas pra gente depois por conta dessa liberdade da Nogal e, tipo, eu vou condenar ela. Tudo bem que ela não sabe que eu tenho nenhuma ligação com você, mas, enfim. Bom, até onde eu sei, vocês meninas falaram com ela sobre, correto? Ou não? É, na verdade, a gente só começou a se estranhar mesmo. Ela mesma começou a agir estranha com a Judy e tal. Tava querendo... Oxi, ué, sério? É, pra me proteger e eu saí da Sport Girl. Ah, ok, ok. Estranho, mas ok. Então, eu acho que, eu acho que, no fundo, ela também quer o nosso bem. Entendi. Então, eu acho que ela, no fundo, também acha melhor que a gente saia. Talvez ela só não tenha deixado isso bem explícito, mas, no fundo, eu acho que é o melhor mesmo. A minha ela deixou, eu senti. Tá, gente, então... Beleza. Então, eu acho que a gente tá tranquilo, porque se ela quer livrar a barra de vocês, ela vai ser presa, ela vai acabar ficando com toda a culpa e ela não vai ficar com ódio da gente, então, por ter condenado ela. Até porque ela fez muito por merecer, né? Ela causou muito problema aqui em Top City. Beleza, beleza. Mais alguma coisa, então, pra nossas estratégias ali no julgamento? Tudo que for mais segredo ou possa dar uma curvinha na lei, é melhor a gente parar de falar porque eu acabei de notar que tem uma câmera ali atrás. Bom, ela não pega a nossa voz a essa distância, eu tenho certeza disso, mas pega a boca de vocês dois mexendo, dá pra fazer a leitura labial. Tá, é... Tudo bem, tudo bem. Acho que a gente tá pronta, né? Podemos ir, então? Estamos, estamos. Então vamos. Eu vou passar e vou falar qual é o sobre pra que vocês duas saíram, pra não mexer com vocês e o cara não vai fazendo a sua parte, vai com calma e lembre-se, muita calma no julgamento. Ninguém alastra, ninguém grita. Sempre respeita o Elcor e com calma que ele resolve o resto. Pode deixar. Tá bom, tá bom. Fechado. E eu tô de gravata roxa, galera, olha que bonita. Coloquei só pra hoje. Oh! Eu sei que isso é inútil, só queria contar porque eu achei muito legal mesmo. A minha é rosa, por que não é roxa? Olha pro teu cabelo a resposta aí. Por que precisa ser tudo rosa? Por que precisa ser tudo rosa? Também gosta de roxo. Podia ficar o contraste. O teu olho é rosa, se você tinha, a tua gravata era pra ser rosa também. Mas meu pé é branco. É, então, o pé dele é branco e aí olho rosa com o pé branco dá gravata roxa, você não sabia, Nogal? Ah, eu entendi. E ó, o Elk, o menino de ouro aí, ó, o dourado com o roxo dele dá perdido o olho. É, exatamente. As combinações funcionam. Eu conto, ele sabe fazer maquiagem de gatinho. Oh! Eu acho que dessa roda eu sou o melhor maquiador, né? Com certeza, Elk. Com certeza, 6 giros, gente. Eu achei muito incrível, assim, aquele corte assimétrico que você fez na Nogal. Assim, foi um tema mais ou menos, tipo, eu peguei a inspiração do filme Shrek 3. Eu acho que ficou bom. Shrek 3! Ai, velho. Não, mas brincadeira da parte, gente, vejo vocês em breve, tá bom? Ok, vamos lá. Até mais tarde. Yo! Tá, já falamos com todo mundo, vamos só falar com a Pura, e depois a gente vai para o tribunal. Será que ele está aqui agora? Que isso, que isso, que isso? Oh, oh, oh! Tá roubando aí o dinheiro na mão? Não, eu estou pegando as provas para incriminar um certo alguém. Ah, pegou até as barras de netherite falsas? Então, é exatamente isso que eu estava pegando, ó. Diamante com inscrito aí, honesta, barra de netherite falsa, mas isso aqui é só... Perfeito, boa. Eu já queria perguntar se você ia ter isso mesmo. Tá, é o seguinte, conseguir dissolver o grupo das Craft Girls, não tem mais porque você tem nada contra a Nogal. Então, se colar alguma coisa, não dá pitaco, ok? Deixa ela de boa. Aí o Hugo continua sendo preso, fechou? Ok, ok. Eu prometi, então eu vou cumprir a minha parte. Fechou, toma um presentinho aí. Ah, ô! Vem, vamos para o julgamento. Vai ser atrasado. É, estou indo para lá exatamente agora. Eu queria ir de limousina, né? Mas... Compra, menino, compra! Mas eu não encomendei já, eu falei que eu queria. Ah, eu pensei que você queria mais uma. O cara da China está trazendo, acho que chega amanhã, na real, já. Ah, beleza, então. Bom saber, bom saber. Ó, já está tendo um motinho ali. É, galera, já já vai começar o julgamento. Estou aqui com o amigo Note, com o amigo Forevin, é. Vai ser interessante. Casa está cheia. Olha quanta pessoa. Atenção, o juiz está chegando. Aiu, aiu, dá uma entrevista aqui para o Jornal Top News. Caraca, meu Deus, os abutres... Por que você não se ficou na direita, aiu? Fala para nós. Não, ai, meu Deus. Que senso, que senso. Só para o Jornal Top News. Depois do julgamento, depois do julgamento, vai ter entrevista, depois do julgamento. Seus sujos querem falar mentira, Jimmy, fake news, fake news. Atenção, atenção, senhor Gazarra. Por favor, juiz Elko entrando no tribunal. Ok, ok. Você pode sentar aqui, seu juiz, está tudo tranquilo por enquanto. Com licença, com licença. Boa tarde a todos. A corte está em sessão. Vamos iniciar o julgamento de dois casos hoje. O primeiro caso que será julgado é o caso da explosão no leilão do Brunin. E os réus são a Nogal 7 e a Jude Gaming. Por favor, apresentem-se. Bom dia, meritíssimo. Bom dia. Acusação, prefeito Apu, por favor. Bom dia. Pois bem, senhores. Estamos aqui para esclarecer o caso da explosão criminosa que rolou aí no leilão do senhor Brunin. A acusação, senhor Apu, o que você tem a dizer? O que aconteceu nesse dia? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. No dia em questão, aconteceu um evento, um leilão, onde o senhor Bruninho estava fazendo negócios. E ele fez diversos lances, diversos itens a serem loados. Dentre um desses itens especificamente, um chamou a atenção de boa parte das pessoas. Especificamente, a senhorita Nogal 7. Onde ocorreu um certo rebuliço e aconteceu uma explosão bem atrás do banco onde ela estava. Coincidentemente, a senhorita Nogal estava com uma caixa shulker repleta de TNT. E bom, basicamente, posteriormente, foram descobertas provas onde mostravam que a senhorita Judy havia fornecido os itens para a Nogal fazer todo esse alvoroço no leilão. Certo, certo. E esse leilão tinha muita gente? Temos outros presentes aqui para testemunhar? Sim, sim. Tinha outros presentes, sim. Tinha o senhor LGJ. Ok. Delet Gamer. Bruninho Nitz como a pessoa que estava fazendo os leilões. Dan Rick. Ah, e a senhorita Sam também estava presente. Perfeito, perfeito. Pois bem, eu gostaria de ouvir algumas das testemunhas. Vamos falar com o senhor Bruninho, que era o... Rúbito! Ordem do tribunal. Peraí, gente. Não pode falar assim, não. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É, eu acho que eu estou aqui mais para contextualizar tudo porque aconteceu tudo tão rápido e como eu sou anfitrião do evento, eu creio que vocês estão bem curiosos para saber o que rolou no dia. O item em questão que estava sendo leiloado que mais chamou a atenção para todo mundo era a cabeça do Apu. E por coincidência, eu creio que é uma informação relevante, três pessoas no servidor estão colecionando cabeças. A Nogal, o Apu e o senhor jornalista Delet. Inclusive, convidei os três para o leilão sabendo que eles iriam cada vez mais comprar a cabeça mais cara. Perfeito. É, tirando isso, o leilão estava indo muito de boa até o leiloar o último item que era a cabeça do Apu. E durante isso, a Nogal diversas vezes mostrou na mão dela a TNT, por aí vai. E ela tem motivações para querer a cabeça por ela ser uma colecionadora. Pois bem, acho que eu entendi o ocorrido. E o que aconteceu com a cabeça? Então, depois da explosão, a cabeça simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu, sem mais nem menos. Não tem notícias dela até agora. A única informação que eu tenho é que as que vocês têm até o momento, que a Nogal está sendo acusada e tem algumas provas que surgiram na casa dela. Bom, já que você deu essa deixa das provas, eu gostaria de falar então com o senhor Delete, porque parece que ele tem algumas informações em relação às provas. Pois não, senhor Delete, pode se apresentar? Bom dia a todo mundo dessa sessão. Bom dia, seu juiz. Bom dia. Bom dia. Eu tenho algumas coisas para declarar aqui sim, que foi logo após o atentado que teve no leilão do Bruninho, a explosão, que eu creio que foi, tipo, a explosão foi uma distração para o roubo da cabeça do Apu. E beleza, até então, ninguém sabe quem colocou a TNT. E quando foi na noite seguinte, como eu sou jornalista, tenho várias câmeras pelo meu prédio e ouvi o senhor Apu colocando um baú misterioso incriminando a Nogal. O que continha nesse baú exatamente para incriminar a senhorita Nogal? Literalmente, um papel falando exatamente que tinha um baú debaixo do tapete da casa da Nogal. Tipo, muito específico, muito específico. Eu não acreditei, para falar a verdade, mas eu mantive a minha vida ali até o julgamento. Então você não foi verificar o local das provas? Não, eu até fui verificar, sabe? Chegando lá, a Nogal estava dormindo ainda, ela ficou muito incrédula, porque ela também não sabia de nada, né? Então, ao meu ver, foi bem genuíno aquela expressão, sabe? Então ela realmente estava bem surpresa e eu acho que foi incriminado ela mesmo, sabe? Quer dizer que o senhor acha que a Nogal é inocente e que tudo isso é muito suspeito e ela foi incriminada por alguém? Exatamente. Mesmo ela estando com TNT, que foi tipo, que sou como uma pessoa fácil de incriminar, né? Estava com TNT ali, e vamos jogar para ela então. Por gentileza, eu gostaria de falar, Delete, como que você acha que ela está sendo incriminada, sendo que as provas estavam presentes debaixo, exatamente no lugar onde eu te informei as coisas? Eu vou falar com o juiz, que tal, licença? Não está no seu bem te falar. Eu protesto, senhor juiz. Protesto aceito, o senhor Apu falará logo em seguida. Eu quero saber como que o Apu tinha tantas informações, como é que ele sabia que tinha um baú dentro da minha casa, naquela localização exata, ele está me acusando com muitos detalhes, né? Senhorita Nogal, eu gostaria que a senhorita esclarecesse aqui pelo tribunal e afirmasse que eu e você negociamos cabeças eventualmente, correto? Sim. E não é a primeira vez, não foi uma vez só que eu fui até a sua casa e você já me mostrou a sua coleção de cabeças. Sim. Olha, eu tenho que informar aqui que aquele seu tapete presente em frente ao seu sofá era muito suspeito. Tão suspeito que no dia em questão que eu chutei o seu sofá, eu vi que tinha provas lá embaixo. Pronto. Pois não, pois não. Eu não fiz nada, eu não limpo o tapete. Senhor Delete, encerrou sua declaração, você já expôs tudo que você gostaria de falar? Por agora, foi só isso aí mesmo que aconteceu comigo, eu acho que eu não tenho mais nada a depor, não. Perfeito. Então, o senhor Apu deixou um material no seu escritório, do Delete em diário, informando que haveriam provas na casa da senhorita Nogal. Você foi verificar, ela ficou muito surpresa, mas de fato as provas estavam lá, certo? Estavam, as provas realmente estavam lá. Né, tocha de redstone e tudo. Perfeito. Bom, o prefeito Apu diz que ele tem relações de longa data com a senhorita Nogal em relação à coleção de cabeças e ele frequentava a casa dela e foi assim que ele descobriu que as provas estavam lá. Correto. Perfeito. peraí, senhor Apu, a palavra está com o senhor, pois não. Como que a senhorita Judy foi envolvida nisso? Bom, até onde eu percebi, nesse mesmo lugar onde estavam as provas que incriminariam a senhorita Nogal, existia um livro. Nesse livro constava uma espécie de acordo, encomenda, talvez. E nesse livro especificamente estava assinado pela Judy, que iria fornecer os materiais para a explosão. Tá. Judy, qual que é a sua posição em relação a isso? Qual que é a sua defesa? Minha defesa é que eu sou inocente. se eu posso falar, senhor juiz? Pode, pode. Fique à vontade, senhorita Nogal. Então, o meu argumento é o seguinte. Primeiro, a Judy faz parte, fazia parte, pelo menos, até um tempo atrás, do nosso grupo, da nossa vila. Então, a gente nunca precisou esconder nada uma da outra. A gente sempre tratou tudo na conversa pessoalmente. Então, eu não teria por que ela esconder isso de baixo. É muito ouro. Só uma coisa, prefeita Pô. Vocês estão falando aí de que estão juntas a nossa vila? Eu tenho que fazer uma pergunta muito importante para vocês. Qual é a relação de vocês duas com as Craft Girls? No momento, nós não pertencemos mais às Craft Girls. Porque, sabe-se que as Craft Girls estão envolvidas em uma série de crimes aqui? A gente vai até falar sobre isso mais a seguir no julgamento. Vocês, então, dizem que não tem mais relações com as Craft Girls, é isso? Nós não concordamos com os crimes que foram cometidos. Bom, por mais que esse não tenha muito a ver com as Craft Girls em si, né? Foi uma acusação lá na minha casa, eu e Judy. nós decidimos que seria melhor para nós ficar longe disso, longe dessa sujeira. Pois bem, eu acredito, então, que temos mais uma testemunha a ser ouvida. Senhor LG, o senhor é uma pessoa importante aqui na cidade, gostaria de saber qual a sua posição em relação a tudo isso. Pode encaminhar aqui para frente. Dá licença, senhor juiz. Boa tarde para todo mundo, menos para o apoio para o Bruninho. Boa gente. Boa tarde. Olá, juiz. E aí, foca. Olá, boa tarde. Então, é o seguinte, juiz. Primeiramente, eu gostaria de ter a permissão para colocar o meu Enderchat no chão que eu tenho provas aqui. Pois não, fique à vontade. Então, colocando o livro aqui, eu vou ler ele em voz alta para todos. Nugal, fique esperta. Não vai ser fácil rouber a cabeça do PR. Exclamação, exclamação. De qualquer forma, aqui estão as TNTs que você tinha me pedido. Espero um bom pagamento por elas. Tome cuidado. Assinado, Judy. Bom, se você prestar bastante atenção na escrita e nas coisas ditas nesse livro, você pode anotar uma coisa. Um, rouber. Até onde eu sei, a própria Judy é uma pessoa extremamente inteligente que eu acho um pouco improvável ela errar a escrita numa coisa assim. Mas vamos supor que errar é humano, né? Então, é uma coisa que pode vir a acontecer, né? Agora vem a segunda parte que é um pouco interessante. Por que iria ser uma encomenda de TNT sendo que a farm de pólvora e das coisas já são da Nugal? Que também, por sinal, já são compartilhadas entre elas. Tipo, e por que iria ter um pagamento pra uma coisa que já é delas? Não se encaixa. Entendi. O senhor está expondo aqui, então, que aparentemente, supostamente, se isso for uma prova plantada, a pessoa que plantou a prova não entende muito bem a relação que elas têm e como funciona a vila das meninas. Sim, exatamente. E, bom, e outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que junto ao baú do ato de incriminar elas lá onde tinham os itens, infelizmente, eu não vou ter o item aqui. Porém, a pessoa que colocou as netheritas falsas nem escreveu da forma correta e o interessante é que quando elas falsificaram a netherita, elas escreveram errado. Também é um fato importante, eu acredito. Tá, eu não entendi essa parte da netherite. Elas, tudo bem, que elas falsificaram o netherite, nós sabemos. Inclusive, você é um envolvido diretamente nisso. Exato. Elas tinham escrito o nome da netherite errado e dessa vez, as provas encontradas, o nome estava correto, é isso? Exatamente, exatamente. Tá, então as novas netherites encontradas na prova plantada não eram necessariamente as mesmas netherites falsificadas que elas costumavam falsificar. Sim, e também, outro ponto que vale levar em conta é por qual motivo, se a júris está entregando TNTs, por que ia dar as netheritas pra ela? Ela vai entregar a TNT e pagar? Onde que ela recebe o pagamento? Qual que é o sentido disso? Protesto, meritíssimo. Protesto. Eu aceito, pois não, senhor prefeito. Como as provas apresentadas pela LG fazem total sentido, porém, ele esqueceu um pequeno detalhe, como a própria Noguel e a Judy comentaram, não existe mais grupo de Crafty Girls, não existe mais as Crafty Girls. Logo, como você fecharia negócio com uma pessoa que não pertence ao seu grupo, ao seu meio? Você faria uma encomenda e pagaria por ela. Protesto. A gente era das Crafty Girls na época. Exatamente. Então o argumento do prefeito Apu é inválido, vocês estão dizendo isso. Sim. Totalmente. Pois bem. Quem me garante, meritíssimo, quem me garante que elas ainda pertenciam ao mesmo grupo? Isso pode ser muito bem uma falácia feita aqui para desviar o assunto. Eu consigo, Ludwig, eu não sei, não era do grupo. Eu garanto. Elas eram do grupo na época. Eu vi isso acontecendo. Meritíssimo, com licença. Eu posso atestar... Você diz a palavra à senhora Itaú, pois não. Eu posso atestar a Noguel, apesar de ficar sabendo agora que elas não fazem mais parte do meu grupo. Que coisa. Estou com um pouco de vergonha aqui. Posso atestar que na época faziam parte. Inclusive, a Noguel me procurou desesperada porque estava sendo incriminada. Muito obrigada. Pois não, senhorita Sam. Eu gostaria que a senhora contesse um pouco esse seu ímpeso de atacar a senhorita Lu. Aiu, desculpe. Muito obrigado pela sua declaração, senhorita Aiu. Então, até o momento de... Minutos antes de começar esse tribunal. Ô, juiz, estão brincando aqui, juiz. Ô, ordem do tribunal. Ô, 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 joguem no tribunal aqui, ó, vou botar as duas no xilindró, as duas vão ir pra... Ô, vou botar as duas no xilindró, hein? Controle aí, por favor. Desiste, senão eu conto tudo, hein? Muito obrigado, policial Foca, por conter essa briga desnecessária no nosso tribunal. Eu acredito que nós já ouvimos todos, ouvimos inclusive a senhorita Aiu, que não estavam nos planos aqui. Eu tenho informações suficientes, eu gostaria de solicitar um recesso de cinco minutos pra organizar as provas e informar o veredito pra vocês. E gostaria que vocês continuassem na sala, porque logo em seguida vamos julgar mais um crime, é o crime de falsificação de netherite, cuja a principal acusada é a própria senhorita Aiu. Com licença. Podem descansar, cinco minutos. Como vocês viram, foi só o suzorraquilo pro apuque, ele literalmente não falou protesto nem nada do tipo. Ele sabe que eu não tô de brincadeira. Enfim, vamos torcer agora pra que Aiu seja presa. Vamos continuar aqui o jogamento e não era pra estar aqui no meio, eu acho. Deixa eu voltar pro meu lugar. Pois bem, senhores, eu analisei as provas, analisei o que foi dito aqui pelo grupo e vamos ao veredito. Por inconsistência nas provas, eu declaro a senhorita Nogal, de sobrenome 7 e a senhorita Judy, de sobrenome gaming, inocentes do caso. O juiz, permissão pra comemorar? Feliz, feliz, aê! permissão concedida. Uuuu! Toma essa, foca! Uuuu! Muito obrigada, senhor juiz, muito obrigada minhas testemunhas, eu vou sentar lá pra assistir o julgamento. Aproveitando que estão todos aqui, então vamos dar prosseguimento, vamos para o julgamento do segundo caso, que é o caso de falsificação de netherite. A ré é a senhorita Ayu, sobrenome Brasil, pois não, apresente-se aqui, senhorita. Peraí só um instante. Ordem! Ô, sem agredir a acusada, por favor. Ordem no tribunal. Inclusive, ó, gostaria de mostrar aqui, sou um anjo para todos aqui, ó. Uuuu! Uuuu! Falso, fake! Mais falso que isso, só as netherite que me bastaram! É, artesanato gosta de grita! Silêncio, silêncio, ordem no tribunal. Não bastioná o policial foca, hein? Bom, a acusação desse crime é por parte do senhor LG, pois não, senhor LG, pode se apresentar, por favor? LG de sobrenome Iô! Pode se apresentar, por favor? Opa, opa! salve galera! Pois não, senhor LG, como acusante aqui desse crime, me diga, o que aconteceu exatamente, para que todos aqui presentes possam entender o caso? Ok, como todos sabem, eu tenho uma van, né? Uma van no qual, primeiramente, estava na frente da vila das Craft Girls e depois, ela foi até a frente do gabinete do Apu, no qual o objetivo dela era, literalmente, vender coisas diferenciadas e sem ter que pagar aquela taxa de diamantes para ter que ter a loja, por isso que é uma loja móvel. Bom, eu vendi vários itens lá, que não são importantes, mas um deles em específico, era o item mais caro da loja, que custava uma barra de nederita, era aulas de PVP particular comigo, no qual a IU pediu um milhão de vezes para fazer um desconto, e eu falei, não, se você quer, esse é o valor. Ela falsificou uma nederita e usou como pagamento e escreveu errado o nome. Então foi a partir do nome incorreto que o senhor identificou que era uma nederite falsa? Também. Que outras características ela tinha que levava a uma desconfiança? Então, nesse momento, eu acredito que eu tenha que chamar o próprio Apo para vir aqui me ajudar, pois eu demorei para identificar que era falsa, eu passei para ele como pagamento de uma multa, e depois ele falou, mas isso é falsa. Então eu analisei com calma e a gente realmente notou que isso era um fato. Então, se você puder chamar ele... Pois não, o senhor Apo, venha testemunhar. Mais uma vez, boa tarde, senhores e senhoras. Bom... Rúbito, sai daí! Bu! Eu tenho... Antes de começar a... Antes de começar a entregar as provas que eu devidamente trouxe até esse julgamento, eu tenho algumas coisas a acrescentar. Como o LG comentou, ele fez o pagamento da multa da sua van estacionada na calçada, que inclusive até hoje consta no mesmo lugar, olha o guincho, com uma barra de nederite falsa. Apesar de ser mínimos os detalhes, perceptíveis, ainda assim, é muito, muito, muito parecido. Eu vou entregar até o policial aqui. Policial, se o senhor quiser entregar até o juiz aí. Essa é a barra falsa de nederite. Como o senhor pode ver, ela é extremamente igual a uma barra normal. Pequenos detalhes que entregam essa falsificação. E detalhe, eventualmente, o LG me forneceu esses diamantes como pagamento de um serviço. Repara o nome desses diamantes. Hum... Certo. Aí, sou juiz. Are you honesta? Em que contexto? Obrigada! Eu tenho uma coisa... Tchau! Não, 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 não. Você falou... Volte, volta aí, volta aí. Você não falou que eu era honesta? A sessão ainda não encerrou. Esse é o nome do diamante. A senhora tem algo a dizer sobre isso? Não, calma, calma. Eu ainda tenho mais coisas a acrescentar, meritíssimo. O que acontece é o seguinte. Com todos esses casos de nederite falsa, esses supostos diamantes estranhos, eu resolvi abrir uma investigação por conta própria. Eu investiguei todo o caso, todas as pessoas que tiveram participação ou eventualmente foram lesadas por esse serviço falso que prestaram à nossa cidade. Eu conversei então com o LG, com o Foca, com o Pedrux, com o Brunin, com a Ayu e com uma outra pessoa que eu ainda preciso investigar, mas acredito que não é mais referente a este caso. O LG me passou informações de que a Ayu era a pessoa que estava falsificando as barras de nederita, ou melhor, havia repassado para ela, ele não tinha informação de que ela falsificava, mas sim que ela distribuía. O que acontece? Eu investiguei o Foca também, o nosso policial estava limpo, não tinha nada que ver com o assunto. Segundamente, eu entrevistei o Pedrux, que possivelmente seria uma vítima, porém é referente ao roubo de Anciente Debris que tinham feito na sua antiga loja, que não tem nada a ver com este caso, aparentemente, temos outras coisas a investigar. Bruni Nitz me deu a informação de que, de fato, a barra era falsa, ou seja, não era uma barra verdadeira, e quando contestada a senhorita Ayu, com o foco que estava presente no dia, ele pode confirmar isso para mim, ela supostamente confessou que ela havia encontrado esses diamantes dessa forma mesmo, ela havia minerado diamantes com o nome de Ayu Honesta. Eu não sei em que mundo que ela vive, mas esse tipo de coisa não acontece. Aconteceu, juro, gente! Vocês têm alguma prova? tem algum vídeo, qualquer coisa do tipo? Eu preciso fazer uma pergunta para os presentes aqui. Somos várias pessoas vivendo aqui na comunidade Top City. Alguém encontrou um diamante chamado Ayu Honesta alguma vez nas minerações? Não! 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 Meretíssimo, eu tenho algo a dizer aqui. Eu creio que vai ser relevante a... Jogar muito bem, seu Bruni. Falava concedida ao senhor. Recentemente, eu ando investindo porque eu planejo abrir a minha empresa multinacional. Só que eu precisei fazer algumas compras nesse processo. E durante essas compras, eu tinha um terreno que eu queria comprar que era justamente da senhorita Ayu. Isso, a gente fez negócio. Exato, a gente fez negócio, ela fez... Exatamente. Só que a Ayu usou um esquema traiçoeiro que eu acabei descobrindo depois para vender o terreno três vezes o valor do preço normal. Como assim? Explique-se um pouco melhor. Basicamente, ela fez um acordo por trás dos panos com o senhor Dan Rick e ele estava inflando o preço para eu pagar mais no terreno do que ele realmente valia, sendo que ele nem pretendia comprar de verdade. Pois bem, senhor Brunin, o senhor Dan Rick e outras pessoas não fazem parte desse caso, mas eu quero entender o ponto onde você quer chegar. O senhor está contestando a índole da senhorita Ayu, é isso? Exatamente, exatamente. Estou falando que ela é o tipo de pessoa que aplicaria esse tipo de golpe em qualquer pessoa que ela viesse e poderia se lucrar em cima. Ô, senhorita Ayu, que isso? e a agressão. No final, eu acabei comprando porque para mim valia a pena de qualquer forma. Senhorita Ayu, por favor, você sente que não nos... A real está alterada. Ela está um pouquinho alterada, já contou. Mas eu creio que isso seja relevante para o julgamento. Por isso eu decidi passar essa informação aqui a público. Perfeito, perfeito. Mas alguém no júri? Senhor, por favor, ajude, seu juiz, por favor, chama a Judy para testemunhar aqui. Judy, por favor, fala sobre o meu caráter, Judy, fala sobre a minha pessoa, porque o Bruninho aparentemente não me conhece direito. Juiz, ela está falando sem permissão do juiz. Pois não. Peça permissão para falar antes, por favor, senhorita Ayu. Gostou muito a balada. Como a senhorita Judy mostrou, talvez não está envolvida no caso anterior e foi declarada inocente, vamos ouvir a palavra dela. Bom, a Ayu sempre foi honesta comigo, então, eu imagino que deve ter um dia a mãe de escrita honesta mesmo. Você não convence não, hein? Eu protesto, eu protesto. Protesto concedido, pois não, senhor. Bom, gostaria de ressaltar que após o incidente da própria Naderita, eu várias vezes, como vocês sabem, eu não só resolvo as coisas na palavra, eu resolvo também na ameaça, mas eu nunca bato em ninguém, mas eu só ameaço porque as pessoas têm medo de mim e eu fui ameaçar ela. Não vou negar isso, eu realmente fui ameaçar ela. Um dia depois, apareceu cinco diamantes renomeados como Ayu Nesta e ela assumiu que veio dela e, obviamente, todo mundo já notou que... Por favor, fica no seu lugar. Obrigado. E todo mundo sabe que foi um diamante renomeado, mas como se não fosse o suficiente, peço até desculpas por revelar isso, Judy, mas hoje mesmo a própria me revelou que a Ayu já bateu nela. e se isso não for o suficiente... Ela realmente tentou me matar. Você tentou matar a Judy? Não. Não acredita em Ayu. Já era de se esperar, né, gente? Pelo amor de Deus. Sai de baixo, Judy. Com licença, seu juiz. Pois não. Tá aqui, tá aqui, aqui, Judy. Você tá... Policial, 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 Oh, volta ali, volta ali, volta ali. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gostaria, então, de pronunciar a minha defesa aqui. Pois não. Tá? É, não apareceu os diamantes lá na carruagem do senhor LG, tá? Os diamantes eu comprei ferros. Se ele não tem os registros do negócio dele, o problema é dele. Apareceu os diamantes do lugar dos ferros, que eu comprei honestamente. Você tá alegando que comprou ferros na loja de ferro do senhor LG e que esses diamantes não tem nada a ver com o fato dele ter questionado a senhora em relação à netherite falsa. Exatamente. Eu comprei os ferros que estavam na promoção pela metade do preço. se ele não tem os registros do negócio dele, de repente ele tá me assonegando. Que isso? Meu Deus! Que isso que foi? Gente. Ué? Que que foi? Que tiraninho? Vocês viram também? Alguém viu? Meu Deus, eu vi. 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 Meu Deus, eu tô com medo de viver nessa cidade. O senhor pode dar uma verificada na entrada, por favor? O que 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 aconteceu? Eu não vi. Apareceu alguém ali atrás. Nossa, o oveliante aqui atrás com a máscara. Não, pera. Pera, pera. Tranca a porta, Foca. Não, não, pera aí. Protege nós, seu segurança. Pera aí, pera aí. Alguém saiu daqui? É. Ninguém saiu? Não, não. É alguém da nossa cidade. Ninguém saiu, ninguém saiu. Cadê? Foi o Note. Ah, não, o Note tá ali. Tem alguém com máscara, senhor Meritíssimo? Sim, sim. Passou uma pessoa aqui atrás. Com uma máscara estranha. Máscara? Calma aí, calma. Tá, eu tô dando a volta aqui no perímetro e não tem ninguém. Não tem absolutamente ninguém por aqui. Bom, depois podemos checar, então, o circuito de câmeras pra verificar quem é semelhante. Boa, boa. Perfeito. Pois bem, muito obrigado pelo seu foco. Então, senhor juiz, como eu ia falando antes daquela pessoa muito estranha aparecer aqui na nossa cidade, é... Então, o LG não tem os registros do negócio dele, eu não tenho culpa. Tava por um preço bom, ferro, e eu, como sou honesta, como dizia nos meus diamantes, eu comprei o ferro. E eu admito, eu não mineirei eles assim, eu renomeei eles pra ele identificar que o pagamento veio de mim nos ferros que eu comprei. Entendi, entendi. Quer dizer que a senhora queria transferir confiabilidade pro senhor LG. Exatamente, porque aí ele veio me acusando no dia anterior, e aí eu comprei os ferros e renomeei pra ele saber que fui eu que comprei, porque eu sou uma cidadão honesta. Inclusive, eu gostaria de chamar aqui pra testemunhar, a meu favor, o senhor Danrique. Por gentileza, senhor Danrique. Opa, seu veritíssimo. Onde é que eu sento? Pode ficar aqui no palco. Você pode vir aqui, até o público, por favor. Aqui? Isso mesmo. Então, eu tenho que aprovar que a Yu, ela é honesta, se vocês notarem agora, agora ela tá com 13 de vida, então, realmente, ela é do 13, isso é uma testada de honestidade. Tem outra coisa, o Kotoko, ele falou que a gente extorquiu ele no terreno. A gente tem. Eu e a Yu, né, pra aumentar o valor do terreno. Mas, embora a gente tenha feito isso como tática comercial, a gente realmente extorquiu o Kotoko. Ela me pagou depois uma propina, entendeu? Então, ela cumpriu... Seu veritíssimo, o Danrique não precisa mais testemunhar de licença. Embora. vai embora. Ok, o senhor não tem mais nada a dizer, de fato? Melhor não. Acho que eu falei demais. Melhor não. Ô, senhor Itaiu, por favor, não agrida a sua testemunha de defesa. Isso não faz muito bem e não corrobora pra deixar a senhora com uma boa imagem, porque é o que tudo indica aqui. Você fez questão de entregar diamantes renomeados pro LG pra tentar forçar uma confiabilidade. Se a senhora não tinha culpa no cartório, a princípio, não precisaria ter feito isso. E propina pra acordo comercial, isso não é algo que favorece muito uma cidadã de bem. Pois não. Temos... Era pra ser defesa, Danrique. Ok. Senhor Jesus, eu gostaria de falar um pouco. Pois não. Senhor Edirinho. Obrigado, Danrique. Seguinte, como você pode ver, poucos minutos atrás, ela falou que tinha minerado diamante assim, ela acabou de entregar a verdade. Eu tenho sim os registros das minhas vendas e ela realmente, ela comprou o ferro. Porém, não foi o ponto que eu quis dizer. O ponto foi... Ahá! Mas em nenhum momento eu neguei isso. O que eu quis dizer foi o seguinte, ela fez coisas, eu ameacei ela e com medo, no mesmo momento, ela foi e comprou coisas que não precisava com renomeada só pra ganhar minha confiança. Eu entendi. Mas tá, tá. É o bait. Isso, exatamente. Mas supondo que eu não tivesse nenhuma dessas coisas, ainda tem uma melhor. Bom, logo após o incidente, eu obviamente insatisfeito e antes de saber que era ela, por mais que ele suspeitasse, eu contratei uma investigadora profissional. Porém, não fui eu que dei seguimento com a investigação. Foi o apoio. Então eu gostaria de pedir pra ele vir aqui e falar e mostrar as provas. Com licença, primeiramente eu gostaria de chamar a senhorita Sam até aqui à frente. Vossa Excelência, permissão de me aproximar. Claro, claro. Pode se apresentar. Inclusive, senhorita Sam, eu tenho uma pergunta antes da senhorita começar a falar. Você não era uma das moradoras da vila da IU, da Judy, da Nogal? Você não tem relações próximas com elas? Então, Vossa Excelência. A senhora pode subir no púlpito, por favor? Com licença. Recentemente, eu descobri que a IU é uma criminosa que estava fazendo mal à nossa cidade e ao nosso grande prefeito Apu. Estava fazendo uma traição a todos. E eu, como uma pessoa certa, não admiti isso e eu me retirei da vila. Entendi. Então, por vontade própria, você se afastou delas pois percebeu que a IU não era uma boa influência e era uma criminosa perigosa. Sim, sim, sim. Algo a dizer, senhorita IU? Então, poxa, LG, tu é meu sensei. Ele me dá aulas, tá, Juiz? Só pra... E, Sam, nós éramos amigas, Sam. Por que, Sam? Porque você... Éramos. Até eu descobri que você traiu todos. Eu não traí ninguém, eu só queria umas aulinhas, tá bom? Ok? Eu acho que chega dessa dramaticação aqui. Poderia apresentar as provas, por favor? Vossa Excelência, permissão de pegar a minha chuca. Fique à vontade. Policial Foca, fique de olho na chuca. É a última vez que os chukers foram abertos em lugares públicos e a gente não teve boas experiências. Eu vou colocar a chuca no chão pra que eu possa analisar ela antes de você... Seu policial Foca, aqui está a televisão que eu trouxe para mostrar algumas provas que... Seu juiz, isso, as provas são as gravações que eu fiz na vila. Antes do acontecido, eu instalei algumas câmeras de segurança. Pela privacidade, também souber. Tinha acontecido vários casos na época. Protesto, privacidade, instalar câmera pra privacidade, seu juiz, seu juiz, por favor, seu juiz. Mentindo descaradamente. Me segura, Foca, por favor, me segura. Sem briga. Já tirei meu brinco. Me segura. Em que momento essas câmeras foram instaladas? É na época que a senhora ainda vivia com elas ou foi? na época eu estava vivendo com as Crafty Girls, eu instalei algumas câmeras e quis... Saidora! É, segurança. Saidora! É pra pessoas viverem seguras. Isso, isso. E eu instalei uma das câmeras de seguranças e a câmera de segurança pegou o momento exato em que a IU falsificou a netherite e eu tenho ela aqui. Permissão pra abrir a minha joker box? Pois bem, pode. Pode no chão. Antes, deixa eu analisar. Permissão pra aproximar e assistir isso aqui? Ok, juiz. Claro, claro. Aqui está a câmera, uma televisão que eu trouxe e aqui estão todas as provas que eu reuni juntamente com o contrato que eu fiz com o senhor LGGJ e o grande prefeito Apu. É, me empresta a câmera aqui. Me empresta a câmera aqui um pouco, Sam. Senhor juiz, poderia vir até aqui? Claro, claro. Vamos transmitir. Vamos transmitir. Me empresta a fita aqui, Sam. Tudo bem, senhor prefeito? Aí está a fita do dia da gravação que eu peguei tudo. Ok, eu vou transmitir aqui. Deixa só eu botar certinho. Vamos lá. Bom, eu acho que, juiz, diante dessas provas, né, não tem mais o que comentar. Em minha defesa, eu só queria umas aulinhas de PVP. Quer dizer, então, que a senhora admite que falsificou... Vossa Excelência, Vossa Excelência, me perdoe, mas a senhora IPIU acabou de roubar a minha shulker. Vossa Excelência, ela está roubando. Oh, está com a shulker na mão? Está roubando. Está roubando. Em minha defesa. Vossa Excelência, o senhor viu isso, né? Temos aqui a criminosa no meio da cena. Vossa Excelência, vai sentar lá. Vossa Excelência, ordem, 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 por favor, sai de partilho aqui. Vossa Excelência, última coisa que eu tenho a falar, por gentileza, vou me aproximar aqui, tirar a câmera, que já assistimos, né? Por favor, senhor perfeito, cuide bem dessa fita. Por favor, me dê aqui. Eu vou... Aparece que o policial foca. Vou entregar para o juiz. Toma aqui, senhor juiz, para você analisar as provas. Muito obrigado. Ó, última coisa que tenho a falar em minha defesa. Eu não tinha percebido que a netherite era falsificada. E eu realmente queria, né, como vocês viram no vídeo, as aulinhas de PVP, gostaria muito que o LG fosse meu sensei, ele estava dando aula para mim, eu estava melhorando, inclusive, gostaria até de indicar as aulas aqui. Eu sou inocente, passaram essa netherite para mim, eu não sei quem foi, eu não sei. Compraram na minha loja, lá nos Vitton, eu peguei essa netherite lá, e aí eu fiquei com medo, porque falaram que a netherite era falsificada. Então, por favor, acredita em mim, espera um veredito justo, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, é... É uma pergunta muito simples. Ok. A senhora não tem o registro das vendas na sua loja? A senhora cobrou isso do LG e não tem quem pagou? Então, nesse início, eu ainda estava com o meu registro pendente da Luz Vitton, ela estava sendo construída ainda, estava lá em um dos baús, e aí, né, depois que eu me formalizei, eu fiz questão de me formalizar, o prefeito Apu pode até falar, eu paguei bem direitinho todos os milhares de blocos de diamante que ele pediu, eu paguei, inclusive, tá? Eu quero deixar registrada a corte. Mas eu chorei, mas meu pai ensinou que chorar pode roubar que não pode, seu juiz, com licença. Acredito que o senhor vai dar um veredito muito justo pra mim, porque eu sou uma pessoa honesta, muito obrigada, viu? Pois bem, pois bem, obrigado pela sua colocação, muito obrigado, senhorita Ayu. Mas, vossa excelência, vossa excelência, permissão para falar? Pois não, mais, mais, temos mais, pode falar. Temos mais, temos mais. Na gravação, eu vi que as pessoas que estão participando aqui do tribunal não viram, mas, a senhorita Nogal 7 estava na ação do crime, ela estava no momento lá, como vocês viram, não sei se vocês repararam, mas ela estava lá. Senhorita Nogal, algo adepou? Sim, sim, eu posso, com licença, com licença, vossa excelência. Pois não, pois não, esclareça, porque a senhora acabou de ter a ficha limpa por um crime e parece que a senhora está envolvendo em outro. Sim, sim, em minha defesa, senhor meritíssimo, eu fui pressionada pela Ayu pra cometer esse crime, eu não sabia que era uma netherite falsa, eu apenas queria as aulas de PVP e aí ela virou pra mim e disse, olha, eu arrumei um jeito da gente conseguir, eu consegui a grana e não sei o que, eu vou conseguir pagar a aula pra nós duas e tal e eu acreditei nela e eu só, eu fui inocente e ela só me convenceu a estar lá junto, mas eu não sabia de nada, eu juro que eu não sabia de nada. Ok, em algum momento ela te agrediu como ela fez com a Judy? Não me agrediu, mas também não deixou eu ver a barra de netherite, nem nada, ela não deixou eu ver o pagamento, ela não deixou eu ver nada. Tudo bem, tudo bem, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada, obrigada. Senhor juiz, senhor juiz, eu quero acrescentar uma coisa aqui de relance, eu sei que eu sou policial aqui, mas eu gostaria de fazer uma revelação aqui que senhorita Yu me acusou falsamente de eu ser a líder das Craft Girls e Nerd House veio atrás de mim cobrar satisfação. Eu não sei porquê, mas ela me acusou, eu que tanto ajudei ela, deu no início e agora tem isso daí, era só isso que eu queria dizer. Você jamais será parte das Craft Girls de verdade, você é time reserva, sai daqui. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo ela me ameaçando, gente? Eu tô vendo publicamente e eu não entendi a participação do senhor Nerd House em tudo isso. Eu também não entendi. Perfeito, perfeito. Acho que temos indícios suficientes para eu tomar minha decisão. Alguém tem algo mais a acrescentar antes que eu me desloque até a salinha para voltar com o veredito? Só lembrando que a netherite que a Nogal viu, eu peguei na minha loja. Só isso, sou inocente. Só lembrando aqui, do mesmo jeito que eu tenho que ter registro, ela também tem que ter, né? É, eu soube regular, mas eu me regulei depois. A minha loja nem pagava imposto, mas se regular que a minha tem? Ah, mas se você tem registro no seu camelô, tá bom, tá bom. Eu me retiro, vocês podem continuar a discussão até que eu volte. Está suspensa temporariamente a sessão até eu voltar com o veredito. Atenção a todos, atenção, por favor, silêncio, todos que o juiz já definiu a sentença, por favor, juiz. licença, muito obrigado, policial foca. Bom, eu analisei as provas, analisei os depoimentos de todos aqui. Eu acredito que é inevitável percebermos que a senhora Itayu é uma pessoa que age por baixo dos panos. Ela mente, ela mentiu, inclusive aqui no tribunal, inconsistência nas declarações. Nós temos provas, nós temos vídeos. É impossível não declará-la culpada. A senhora é culpada pela constratação da delícia. Eu não sou! A senhora está presa. Pois é o policial foca. Não, não, não fugiram, não fugiram. Segura, segura, segura! A asa dela, eu disse que a asa dela era falsa. Eu vou ter que... Jesus, eu vou me pegar não! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só um instante, só um instante. Eu só preciso me vestir. Pode até ficar aqui, ó, foca. Pega a asa dela, pega a asa dela. Pega a asa, é perigoso, confisca, confisca. Bora, 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 senhora Itaú, bora, bora, sem fugir dessa vez. Vai, vai até lá. Bora, bora. Eu tô forever, desculpa. Júlio, desculpa. Mozão, mozão. Meu mozão, tá? Só pra constar aqui na corte. Eu gostaria de pedir que a senhora fique aqui no púpto, porque nós vamos dar a sua sentença. A senhora foi condenada a cinco anos de Minecraft de reclusão. E o policial foca vai encaminhá-la até o seu novo lar, pelos próximos aí Minecraft cinco anos, dias, meses, anos, tempos relativos. Meu Deus. Não acredito. Ai. Por favor. Permissão para dançar, vossa silência. Permissão para comemorar? Permissão para gritar yo, permissão para gritar yo. Yo. Eu preciso que aí eu bote todos os itens dela aqui ainda na Shooker Box para que não haja nenhum tipo de fuga por enquanto. Aqui, ó. Como você pode dizer? Você vai deixar ela fugir depois? Oh, foca. E aí, mano? E aí? Não falei nada. Não falei nada, hein? Caramba, que isso? Tenho três Shooker Box aqui no inventário, eu sou uma pessoa honesta, tô sendo coordenada injustamente, então tô entregando tudo aí, como vocês podem ver. E agora eu tenho que ir pra onde? Pro camburão. Bora, bora. O caminhão tá esperando assim, ó, lá na frente, por favor. O público pode assistir? Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode sim. Todo mundo, ó, por favor, senhorita aí, por favor, por apenas teste, peraí, venha, venha aqui que tá de noite, ó, venha aqui atrás. Eu gostaria que você ficasse bem aqui, ó, em cima, só pra esperar um pouco o tempo passar. Que isso, gente? Que isso? O que você tá fazendo comigo? Que? É só um teste, é só um teste. É só pra esperar a chuva passar. Eu acho que você tirava botando a guiletinha? Não, na guiletinha, não. É uma nova cadeira, é teste. Cadê elétrica? É Quiro, pra que ser aí? Pra falar isso pra esse cara aqui, ó. Aí, tira. Eita. É isso, gente? Vai sair no jornal, gente. Por favor, Delete, tira uma foto. Cadê? Aí, aí, aí. Tirar, hein? Todo mundo falando X. Xiiiis! Não, eu ia me achar tão errado. Só ficar lá, só ficar lá. Bom, você aí tá eu, por favor. Agora me acompanhe até o caminhão da SWAT aqui, que a gente tá esperando a senhora, pra levar a senhora lá pra delegacia. Ok. Justiça! Yo! Yo! Eu ando sem, tá, gente? Farsi, fica lá. Farsi, fica lá, Alec. Mas posso ficar mais aí, tá vendo? O que dá ser uma traidora? Não acredito nisso, gente. Tô no camurão. Isso aí! Ordem da... Aê, apoiai sim, ó. Tá vendo que é um bom prefeito, gente? Bom, bom. Bora. Eu vou dirigir agora pra delegacia. E se vocês quiserem, só basta ir lá pra qualquer coisa que visita, essas coisas, tem que falar comigo antes. Oi, gente. Eu queria agradecer a vocês por tudo. Deu tudo certo. Que bom que deu tudo certo. Eu acho que a gente conseguiu fazer, limpar a barra de vocês duas de uma forma que ficou bem, assim, não foi algo forçado, entendeu? Realmente as provas de vocês não eram muito conclusivas, então, o Apu até acho que nem contestou nem nada. Depois a gente vai descobrir, mas deu tudo certo. É, realmente, eu notei que foi tudo bem, bem fácil, por assim dizer, mas pra ser sincero, eu notei que tanto o Bruninho quanto o Apu deu uma olhada torta pra gente. A gente devia se preocupar com esse lado. É, eu achei muito estranho também. Ah, é, vamos ficar de olho nesse então. Em breve, eu acho que a gente deve pelo menos uma visita pra Il na cadeia, né? A gente pegou ela muito de surpresa. Eu diria que vocês facilitaram muito o trabalho pra condenar ela. É, é, pois é, né? Mas não fique com peso na consciência, porque se ela não fosse por isso, eu tinha mais que isso pra acusar ela. Eu não ia descansar enquanto ela não fosse presa. É, bom, tudo bem. Fazer a parte do acordo, né? Então, tá feito. Agora, em breve, a gente conversa junto. Beleza, importante. E andem na linha, hein? Porque apesar da Il tá presa, vocês ainda são vistas como Craft Girls. Sim, 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 senhores, sim, senhores. A gente... Eu acho que Craft Girls já realmente não tem volta. Acredito que não. Com a líder presa, o nome vai ser esquecido. Tomara, né? E que o Foca não vire a líder caso volte, né? É verdade, porque... Vai saber, né? Aquele negócio era verdade? O quê? Do Foca querer ser a líder? O quê? Ah, ele começou a fazer as skins lá, né? Então, é... É, ele queria entrar nas Craft Girls. Ele era substituto. Ah, mas por que vocês não acharam ele? Ah, sei lá. Ele só, depois, começou a se bandear pro lado da Pooh, né? Aí, virou-se branco. Ah, então, você está certo. Você está certo. Está daquele lado lá, não é confiável, não. LG, você acha que a Pooh ficou pianinho, que está de boa e... Você viu que espirrou várias coisas nele aí no meio do caminho, né? É, por isso que eu sei que ele não gostou. Mas, relaxa. Se eu combino uma coisa com ele, eu acho que pelo menos cumprir ele vai. Então, nesse caso, ele não vai interferir. Mas, que ele guardou o ressentimento, ele guardou. Vamos ficar esperto, então. Então, tá bom. Obrigada, gente. Até mais. Até. Até, gente. É? Então, foi um sucesso. No final, ela vai ser presa e foi tudo como eu gostaria. Basicamente, os criminosos estão cada vez indo presos, sentindo o julgamento. Está indo para frente. O próximo é esse presidente corrupto. Enfim, espero que tenha gostado o vídeo. Quem gostou, não te gostei. Se inscreve no canal. É isso aí, né? Até mais.